Quem me segue no Instagram viu que minha pele nos últimos dias estourou de espinha porque eu cometi um erro absurdo e a minha pele saiu disso aqui pra isso aqui em 3 dias e eu vou lhe dar essa dica agora de como secar espinhas o mais rápido possível. Lembrando que eu não sou dermatologista, eu tô falando a minha experiência com esses produtos e que você tem que procurar um dermatologista porque não adianta eu falar use várias coisas se você não sabe a causa das suas espinhas porque se for hormonal você pode besuntar sua cara de produto que não vai tratar a sua pele então saiba o motivo das espinhas pra você não piorar o seu quadro fazendo um monte de receita que a gente vê na internet que acaba agravando pior agravando pior não, agravando mais ainda o seu quadro de acne. Eu tô falando isso porque eu vejo muitos canais divulgando receitas caseiras levianamente sem se preocupar com as causas da acne ou com as consequências dessas receitas. Então o que eu tô falando aqui é sempre baseado na minha experiência, no que eu uso e no que eu acredito. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá, os cuidados que você tem que ter com a sua pele já criado pelo seu dermatologista mantenha os cuidados. O que eu mudei na minha rotina foi que eu fiz um tratamento intensivo pra secar as espinhas e aí eu apliquei essa máscara verde, que é uma argila verde na verdade, no rosto inteiro e esperei secar. Se você não tem argila verde assim de L'Oreal, compra argila verde no Mundo Verde, cada produto naturais e mistura com água termal ou com água mineral. É o mesmo resultado, faz tão bem quanto. A argila verde é muito boa pra secar espinhas, matificar a pele, fechar os poros, desinflamar as espinhas que já estão inflamadas e evitar a proliferação de bactérias que vão causar mais inflamação nas suas espinhas. E pra ele oza, o indicado é fazer a argila uma, duas vezes por semana. E aí eu lavei o meu rosto com esse sabonete aqui, que é o Acne Shock, que ele tem antioriosidade, aço salicílico, carbono ativado e nanoprata. Ele faz uma leve esfoliação, limpa sem ressecar o rosto e ele é próprio pra rosto acnéico. Tudo que tem aço salicílico, normalmente é muito bom pra quem tem oleosidade excessiva na pele. E o que eu acho que fez muita diferença nesse processo, porque eu testei um lado com um lado sem, foi essa pomada aqui secativa. Eu já comprei outras tantas pomadas de outras marcas muito mais caras e nenhuma delas deu resultado que essa aqui deu. Eu apliquei nos dois lados do rosto e dormi. Como eu durmo desse lado, esse lado aqui saiu um pouco. Então eu vi muito mais diferença desse lado que não saiu pra esse que saiu. Ainda assim o que saiu fez efeito, só que esse lado aqui secou muito mais rápido. No dia seguinte eu testei do mesmo jeito, evitei dormir do lado pra poder não tirar e secou mais ainda. No terceiro dia eu senti que as manches começaram a clarear. As marcas das espinhas que secaram começaram a desaparecer. E eu vou continuar usando pra ver se esse efeito é gradativo. Pra mim esses três produtos, mas principalmente o secativo, foi o que fez as minhas espinhas secarem muito mais rápido. Até eu fiquei assustada. Então a dica que eu mostrei no Instagram em primeira mão, se você não viu é porque você não me segue no Instagram, porque ela sempre dá dicas exclusivas. Foram esses produtos. Mas eu vou continuar usando os meus cuidadosos com a pele. Que sim, eu vou fazer um vídeo com todos os meus produtos dermocosméticos pra cuidar com a pele oleosa. Que fizeram a minha pele parar de ser oleosa. Eu tô praticamente uma pele mista, de tão bem tratada que a pele tá. Fazer que eu fiz botox, porque preenche as linhas, é incrível. Vou fazer minha rotina completa de pele pra vocês em breve. Então já se inscreve no canal pra não perder. E agora, dica boa é dica compartilhada. Se você gostou das dicas, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Manda pra elas testarem também. Se você usou alguma coisa que eu dei dica aqui, me conta nos comentários. Eu amo saber a opinião de vocês. E dá muito like nesse vídeo pra eu trazer mais opções de receitas caseiras e dicas pra vocês. Cuidarem da pele de vocês em casa. Um beijo, até o próximo vídeo. Que no caso é amanhã. Espero vocês amanhã. Tchau. Beijo.